Oi, bom dia pra você. Mais de 60% das lavouras de soja em Campos Novos, Santa Catarina, foram colhidos. Apesar da estiagem, os produtores estão comemorando o bom momento. Nas lavouras, as máquinas estão trabalhando a todo vapor. Aqui em Campos Novos, o maior produtor de grãos do estado, a produção desta safra está dentro do esperado pelos produtores. A safra em Campos Novos iniciou bem. A gente teve, a princípio, um início de estiagem, mas aí abriu uma janela de plantio com umas chuvas esparsas na região. E aí a gente conseguiu iniciar o plantio das cultivares precoces. Essas cultivares precoces nos entregaram bons resultados. O município tem hoje uma área plantada de 54 mil hectares de soja. Numa produtividade média que chega a 60 sacas por hectare. Na safra 2020 e 2021, a produção deve chegar a 200 mil toneladas do grão. Segundo levantamentos da Cooper Campos, a soja que está sendo colhida agora é de ótima qualidade, especialmente para ser utilizada como semente. O levantamento diz ainda que é uma das melhores dos últimos anos. O produto final obtido na região está de boa para ótima. Então, até na produção de sementes, a gente está conseguindo tirar materiais com boa germinação e bom vigor. Então, está correndo tudo dentro da programação. Outro fator que está animando os produtores é o valor cobrado pelo produto. É que a valorização é de quase 100% em relação à safra passada. A gente vem tendo bons preços, mesmo com as produtividades dessas áreas, das últimas áreas semeadas, a gente vem conseguindo fazer uma boa média no lado financeiro. Então, um está compensando o outro pelo preço da commodity. Hoje, os preços históricos de soja, hoje no balcão está R$ 164 a saca de soja. O produtor plantou numa expectativa de estar vendendo o produto a R$ 80, R$ 85, quase o dobro. Então, o produtor está tendo uma melhor rentabilidade na atividade. Mas esta animação não é a mesma para a próxima safra, que deve ser um pouco diferente desta e será desafiadora para os produtores, por conta do aumento no valor dos insumos agrícolas. E esse custo elevado, eu não sei até que ponto o preço da soja, da commodity, vai suprir essa demanda aí, essa liquidez do produto. A gente não sabe se vai ter bons ganhos nessa próxima safra. Então, é bem desafiadora mesmo essa próxima safra. Com a boa demanda, as negociações envolvendo arroz fecharam abril em alta. A exportação também se destacou. O preço da saca de arroz no Rio Grande do Sul permaneceu firme em abril, sustentado pela demanda aquecida. Na primeira quinzena do mês, as unidades beneficiadoras estiveram mais ativas nas negociações. A exportação teve crescimento, já que a parte vendedora recuou por causa das restrições em relação ao coronavírus, que continuaram em todo o país. O indicador Exalc Senara, do Rio Grande do Sul, fechou o mês com uma média de R$ 87,00 por saca. Um aumento de 1,14% em relação ao mês de março. A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Produtores estão investindo na criação de camarões em cativeiros. Eles são desenvolvidos em condições controladas por meio de uma técnica francesa. Veja agora os detalhes na reportagem. Camarão em Taubaté? É verdade. Não é história de pescador, não. O crustáceo é criado nesses tanques. Eles chegam aqui filhotinhos. Quase não dá para ver. A gente compra as larvas lá dos laboratórios que estão lá no Rio Grande do Norte. E elas chegam via aérea no aeroporto de Guarulhos. A gente vai buscar no aeroporto de Guarulhos, traz elas para cá e passa por um processo de aclimatação para o nosso tipo de água. A empresa existe há quatro anos. No início, os tanques eram preenchidos com água do mar. Mas ficava muito caro o transporte do litoral até aqui. Daí, a solução foi salinizar a água doce para criar camarão. A maior parte do sal do mar é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Mas a gente tem outros sais também que são necessários, que compõem, por exemplo, o cloreto de magnésio, cloreto de potássio, sulfato de cálcio. Todos esses sais são feitos um mix e são adicionados na água doce, para ela ter as mesmas características químicas e físicas da água do mar. Além da preparação da água, ela é tratada para deixar o ambiente ideal para o desenvolvimento dos crustáceos. O processo é inspirado em uma técnica que surgiu na Polinésia Francesa. O biofloco é o sistema de tratamento de água para a eliminação dos compostos tóxicos da água. Então, eu sempre vou manter a minha água em perfeitas condições para o camarão, mantendo o equilíbrio e a reciclagem desses compostos tóxicos. A gente sabe que o camarão se alimenta das impurezas do mar. Mas e aqui? Como será que é? Ração. Isso mesmo, que contém nutrientes balanceados e livre de produtos químicos. A vantagem é que eu consigo entregar um produto mais fresco e sem conservante. O conservante, o que ele faz? Ele dá um choque osmótico no camarão e faz o camarão chupar água. Por isso que muito camarão que você põe na frigideira, ele mingua, ele perde água. Esses daqui estão com 15 dias. Agora, olha só a diferença para os de 4 meses. Aliás, esse é o momento certo para retirá-los da água para serem comercializados. Cada um pesa de 10 a 12 gramas. É bastante suculento. E uma outra curiosidade. O camarão criado no Vale do Paraíba é muito apreciado nos restaurantes do litoral paulista. Litoral norte e litoral sul também. Já tem gente, temos cliente de São Vicente, temos cliente da Praia Grande, temos cliente de Maresia, Ubatuba, Caraguá. Temos cliente em Campos do Jordão, temos cliente em São Paulo. Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Camarão, em 2020, no Brasil, a produção total foi de 140 mil toneladas de camarão. Destes, 60 mil são de camarões pescados e 80 mil criados. Só desta empresa saem 20 toneladas por ano. E a criação por aqui é sustentável. Tudo é reaproveitável. Outra vantagem é que tem camarão o ano todo. A gente não tem o problema do defeso, né? Hoje, no litoral, não pode sair para pescar, mas eu posso entregar para um cliente meu um camarão produzido. No Brasil já se consome muito mais camarão criado em cativeiro do que pescado. E o turista muitas vezes nem pensa nisso, né? Está consumindo camarão na praia, que na verdade não foi pescado no mar, não. O indicador do algodão em pluma subiu quase 8% aqui no mercado interno, resultado das negociações de safras anteriores. As cotações do algodão em pluma continuam elevadas, segundo dados do CPE. No mês de abril, o indicador avançou quase 8%. E no começo deste mês, já subiu quase 1%, fechando em R$ 5,22 a libra peso no dia 4 de maio. Os volumes das temporadas 2019, 2020 e 2020 e 2021 já foram comercializados e a expectativa é de redução na oferta da safra atual. Tradings passaram a ficar mais ativos no comércio nacional, pedindo preços inferiores aos de produtores. Isso por causa da baixa exportação, mesmo com o dólar operando em alta. Com isso, as vendas internas de algodão vêm remunerando mais que as externas. Por falar em vendas, depois de meses de alta, a venda de caminhões caiu em abril, 9,6% em comparação com março. O principal motivo para essa queda está na falta de componentes para a produção de veículos novos. Em abril, foram emplacados 9.818 caminhões, enquanto que em março foram 10.796 unidades. A comercialização de café arábica feita no mercado futuro impulsionou o indicador do grão no mês de abril. Crescimento de quase 2% em relação a março. Os valores do café arábica subiram ao longo de abril no mercado doméstico. Dados do CPEA mostram que a elevação esteve atrelada ao avanço dos futuros da variedade e a menor oferta do grão no mercado físico. O indicador da saca de 60 quilos na Grande São Paulo teve média de R$ 744,13. Isso é quase 2% superior ao número obtido em março. Pesquisadores apontam que o avanço nos preços atraiu vendedores ao mercado nacional que fecharam bons negócios. No entanto, as transações no meio físico ainda foram limitadas no mês passado devido ao volume significativo da safra 2020-2021 já comercializado aqui no país. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto